E eu vou começar aqui Compartilhar a tela com vocês, vamos lá Pessoal, só não esqueçam De mutar os microfones de vocês Por causa dos sons Mas eu até gostaria De, em algum momento que vocês Tiverem qualquer tipo de dúvida Ou de questionamento Pode fazer, tanto pelo bate-papo E a gente conversa, ou pode ligar E falar mesmo, tá bom? Pode me perguntar A gente tá levantando a mão Pra justamente não ter essa Interferência dos sons Então vamos lá Esse material, vocês estão vendo? Estão vendo a aula? Maravilha Esse material já está no estúdio Eu postei ontem à noite, eu só precisava terminar Algumas coisas, é um material Que eu já tinha preparado Eu só precisava melhorar Uma coisinha ou outra Então vamos lá, hoje é a parte 2 E qual que é o objetivo de hoje então? Que a gente fale um pouquinho sobre essa questão Do planejamento das nossas vidas Das nossas profissões Da nossa carreira Existem uma infinidade de conceitos Na internet Se a gente for atrás daqui A gente ficaria uma aula só Uma semana falando sobre isso Mas Temos algumas coisas interessantes Então por que Que a gente precisa planejar Nossa carreira e nossa profissão? Por que fazer isso? Basicamente Da infinidade de conceitos e teorias Eu acho que essas são as mais importantes Que eu selecionei para a gente conversar Então o maior controle sobre a vida No geral Rapidez e eficiência no alcance de objetivos Maior assertividade a tomar de decisões Aumenta o senso de organização e o foco E trabalha a nossa motivação Veja Acabamos de falar sobre Rotina Se a gente deixar Que a Ney Rafa falou Se deixar para treinar na hora que der vontade Sinto muito Mas não vai fazer Raramente a gente vai ter vontade De fazer algo Que não seja descansar Claro Nós temos nossas motivações pessoais Mas se nós não nos planejarmos Infelizmente As coisas não acontecem Então O planejamento De carreira e profissão Ele basicamente Segue essa ideologia De você conseguir Se organizar Inclusive Para que você Se mantenha motivado Então vamos Item por item Bem rapidamente O maior controle sobre a vida Em que sentido? Vocês imaginam Se você não souber O que fazer daqui Dez, quinze, vinte anos E de aqui Falar uma coisa para vocês Nós não temos Obrigação de saber Mas é importante Que a gente No mínimo Planeje algumas coisas Daqui para frente Eu aprendi A custos Altos Que se nós não nos planejarmos Nós vamos Sofrer consequências No sentido O que eu quero dizer? Que eu sempre gostei De fazer muita coisa E eu ia pegando coisa Eu conversei com a Patrícia Uma vez sobre isso Né, Pat? Nós conversamos sobre isso Vai fazendo Fazendo, fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Pegando coisa Eu gosto disso Eu gosto daquilo Eu gosto do deficiente Eu gosto de trabalhar Com o paradesporto Eu gosto do futebol Eu gosto da aula Eu gosto de pesquisa E quando você vê Você não dá conta Não dá conta Fazer tudo isso Ainda é possível Desde que você se planeje bem E não precisa ser tudo Ao mesmo tempo Né Então Aos poucos A gente vai aprendendo isso Mas a gente pode aprender Sem ter que ter uma porrada Na vida Né Fazendo como? Se planejando Né Estava conversando também A Ju falar Mas a Ju falou esses dias assim Pessoal, não tenha um filho agora Né Porque é corrido Independente de ter filho De família Isso não Você pode planejar isso Mas Independente se você já está Num momento X A sua vida Você pode continuar Se planejando Né Isso não impede nada De você ter sucesso profissional Sucesso financeiro Desde que se planeje Independente de que momento Você está E pretende chegar Algumas dicas Do porquê fazer Ou melhor Dos motivos E aí nós temos Dez itens Bem interessantes De como fazer isso Como planejar Então vamos lá Analise que metas São não realizadas Devem seguir No planejamento Então há objetivos Que podem não fazer mais sentido De um ano para o outro Acabei de falar isso Eu quero fazer o meu Mestrado Professor Mas você percebe No meio do caminho Que fazer esse mestrado Já não é o mais importante Para vocês De repente Fazer o mestrado Não é o caminho A seguir Então repensar Em quais metas Estão ou não No seu planejamento Deve seguir Defina objetivos E formas De alcançá-los Isso é importante Se você não fizer isso Você não vai chegar Em lugar nenhum Raramente As coisas vão começar A cair no colo De vocês Elas começam A cair no colo Quando vocês se planejam E naturalmente Por estar bem organizado Convites Propostas Oportunidades Aparecem Fora isso Pouco provável Tem as suas metas À vista Sabe que às vezes A gente planeja Algumas coisas Daqui 20 anos E elas não são palpáveis Então Planeja as coisas Daqui 20 anos E etapas Para chegar E ao ir cumprindo Essas etapas As coisas se tornam Mais plausíveis Para vocês Seja objetivo Não queira Construir o castelo Da Disney Não é esse o objetivo Não queira Ou queira Mas com pequenos objetivos E tão plausíveis Até chegar nesse momento E faça a distinção Entre objetivos pessoais E profissionais E aqui entra uma questão Importante para vocês E hoje eu ponho muito Isso na balança Até que ponto O sucesso profissional Vale a pena Para o meu sucesso Familiar de vida Até que ponto Eu quero Trocar momentos Com a minha família Com a minha esposa Com meus amigos Para ter um sucesso Profissional Até que ponto Ganhar X mil por mês Vale a pena Você vai usar isso Ou não Vai aproveitar isso Ou não Então isso é um fator Bem importante Sabe Eu considero Que a gente tem que Refletir um pouquinho E separar as coisas O que eu quero Para a minha vida pessoal E o que eu quero Para a minha vida profissional E de que forma Isso pode ou não Afetar ambas Ok Daqui a pouquinho A gente vai conversar Sobre isso Eu quero que vocês falem Um pouquinho Só deixa eu descer aqui Para o próximo slide Mais cinco itens Bem rapidinho Saiba o que depende De você E o que depende Dos outros Isso também é importante Senão a gente fica deprimido Porque as pessoas Não fazem como a gente quer E não acontece Não sei o que Entenda que cada pessoa É cada pessoa E que você pode Clanejar uma aula Para 30 alunos E ter 6, 7 E é isso Não fique triste Porque os outros A gente tem um limite Inclusive enquanto professor Tá pessoal Eu acho que assim Nós temos um objetivo Muito grande De se Eu levo isso para mim Se o aluno não está Prestando atenção Na sua aula Não está contente O pressuposto É de que a minha aula Não foi boa o suficiente Isso me leva sempre A tentar melhorar Mas eu tenho muita noção De que quando eu faço O meu melhor E eu não consigo Atringir esse aluno Era o meu limite E que eu não dependo Tanto assim Ou melhor E que nem tudo Eu vou poder fazer Então porque eu dependo Dos outros Para algumas situações Beleza Isso serve para os alunos De vocês Para os atletas De vocês Então lá no CrossFit com a Rafa Na corrida Lá com a Pathy As coisas podem acontecer Ou não Você pode planejar Fazer Entregar E não ter uma resposta Faz parte Tenha calma E busca uma meta De cada vez Isso aqui também Acho fundamental Fundamental Se a gente planejar Por isso que o planejamento Deve ser dividido em etapas E não algo Ah, daqui 20 anos Eu quero ter a minha academia Tá, e aí? E o que você vai fazer para isso? Então, por calma Vamos com calma Faz uma coisa por vez Estabelecer prazo Fundamental também Eu sou uma pessoa Que funciona com prazo Durante o meu mestrado Eu sofri muito Porque o meu professor Falava assim Não Faz e me entrega Não funcionava para mim Teve um dia que eu cheguei para ele E falei assim Professor Não funciona Eu preciso que o senhor chegue para mim Fale assim Daqui uma semana Você vai me entregar 15 páginas Do artigo tal Porque se eu ficasse assim Não Sem prazo Eu ia deixando Nós temos um defeito Do brasileiro E que Me desculpem Quem não é assim Mas boa parte das pessoas São assim Nós deixamos sim As coisas para a última hora Natural nosso Muitas vezes Porque nós temos outras obrigações Nós vamos dando prioridade Para algumas coisas E quando a gente vê Falta um dia Para entregar o trabalho final Então se a gente não der Prazo Fica muito mais difícil Comemora o que for conquistado A gente tem a mania De não dar valor Para o que a gente faz Para as pequenas conquistas Por menor que seja Nós temos que valorizar Tudo o que a gente faz Por menor que seja O meu objetivo Primeiro lá Dos 30 objetivos Que eu tinha Era Conseguir mergulhar na piscina Que bom que você conseguiu É bobeira Mas não é Importante para você E muitas vezes O que parece pequeno Para os outros Para você é muito grande Isso é que precisa valorizar também E por fim Revise o seu planejamento Trimestralmente Isso aqui é uma dica Que eu reconsidero Inclusive se quiser Revisar bimestralmente Semanalmente Quinzenalmente Porque eu acho Que depende do que a gente Está fazendo Precisa sim sentar E falar assim É isso mesmo Que eu quero continuar fazendo Pensando Refletindo Importante Alguma dúvida Até aqui então Pessoal Tranquilo Maravilha Agora Eu não sei Se vocês lembram Eu imagino que sim No começo do ano Porque não faz tanto tempo Nós fizemos uma atividade Em sala No qual vocês me passaram Algumas características Para alguns profissionais Lembram? Então o profissional O técnico esportivo Ah, tem que ser carismático Atencioso Dedicado Lembram disso? Então o que eu fiz? Eu falei para vocês Que no momento certo Nós iríamos continuar Falando sobre E chegou o momento O que eu fiz então? Eu fiz um compilado Do que eu achava Mais importante Do que vocês Quem que é essa? Ou esse? Essa aqui É a Clara Neném Ah, que bonitinha É, estava ali na janela Tem cinco meses Essa é a bebezinha Então vamos lá, pessoal Então a gente O que a gente fez? Eu fiz um aglomerado Dessas características Que eu considero Mais importantes Sobre quatro profissões Nós vamos discutir Um pouquinho sobre elas Essas quatro profissões Eu preciso que sejam as mais Que vocês Essa turma em específico Tenham um pouquinho Mais de foco A primeira, obviamente Então o personal Ou alguém que trabalhe No âmbito da academia E aí nós podemos entender Inclusive quem trabalha Em outras áreas Que envolvam A questão da personalização De serviço Tá? De todas essas Que eu coloquei Eu acho que Essas quatro Para essa profissão São mais importantes Simpatia Carisma Postura E ser atencioso Professor, mas não é importante Ser pontual Profissional Ou será que Profissionalismo Engloba tudo isso? Acredito que sim Mas para a gente entender bem Na minha humilde opinião A pessoa que trabalha Com serviço personalizado Se ela não tiver Um certo carisma Uma certa simpatia Ou até a empatia Não funciona Não funciona Porque é fundamental Que esse profissional Tenha essa atenção Quando eu digo postura Também porque Se confunde muito Trabalho personalizado Então Vocês sabem O que eu quero dizer Com essa confusão Então acho que a postura Profissional É importantíssima E essa atenção Que tem que dar Eu acho que é fundamental Professor, mas não tem que ser Um cara que tem Um conhecimento muito grande? Tem, obviamente Se você quiser um sucesso Profissional Para tudo Mas eu acho que Essas características Se encaixam bem Antes de a gente falar Um pouquinho sobre isso Para abrir os microfones Eu trouxe algumas Especializações Que a gente pode fazer Como a gente conversou Na aula sobre Informação profissional Então para essa Profissão especificamente O que eu acho Que é importante Para a gente seguir Para nós Nos planejarmos E estudarmos Então se atentem A essas daqui Tem outras Mas eu acho que Essas são as que Complementam bem Esse tipo de função Profissional E como eu falei Para vocês Algumas referências Profissionais Nós vamos discutir Um pouquinho sobre elas E se vocês consideram Que de fato São referências ou não Então por exemplo Márcio Atala Não estou dizendo Se vocês precisem Concordar ou gostar É só para ver Que esse cara Conseguiu um sucesso Profissional Certo? Esse cara conseguiu E vamos O Márcio Atala Então ele é um exemplo Então ele cobre Um valor X Considerável Mas reparem Reparem quem ele treina Reparem qual foi A função dele social Ele participou De programas de televisão Além do Márcio Atala Tem esse cara aqui Olha quem ele treina Nesses dois aqui Nós temos muito claro Para que chegue De repente Como eles chegaram No sucesso profissional Foi ter O que? Pessoas famosas Né? E aí nós vamos chegar Que tem outras pessoas Também Essa moça Olha quem ela trabalha Né? Reparem Talvez esse aqui Seja o único Desses elementos Que eu trouxe Que não trabalha Com grandes famosos Assim, né? Embora tenha Obviamente, né? Mas ele é muito mais focado Para treinamento De atletas Marquinhos Costa Olha quem ele atende Né? Esse também O Lincoln Eu gostaria agora Pessoal Bem brevemente Durante uns minutinhos Que a gente abrisse Então os microfones Aí Para que a gente Conversasse um pouquinho Sobre isso O que que vocês acham Que essas pessoas Têm em comum E hoje Levaram elas A um sucesso Financeiro e profissional Ah, elas já sabem Usar a imagem delas, né? Perfeito Esse é um dos elementos Principais Né? Saber Saber Como usar A sua imagem E nós vivemos Há 20 anos Atrás Era assim? Não O sucesso profissional Provavelmente Era de outra forma Mas hoje Sem a mídia social Né? Não acontece Quem mais? Instagram é a maior Ferramenta que existia Não adianta Você pode ter um site O Instagram Ao mesmo tempo Que o Instagram Ele é um Tinder Ele é um LinkedIn também É Também, é verdade O que mais? Já está falando A forma deles passarem Conhecimento Talvez Sim, verdade Também a forma Com certeza O microfone está bom Aqui? Está dando para escutar? Dá para escutar Sim É inegável Que essas pessoas Têm que ter um conhecimento Profissional Da especialização Se não tiver Eles não chegam Aonde chegar Mas reparem Que esses elementos São Algo a mais Dentro do que eles conquistaram Que é justamente Ter esse público Né? De famosos Porque é o famoso Que vai falar Para não sei quem Para não sei quem Para não sei quem Né? Vai estar nas mídias sociais Vou falar um negócio Para vocês Eu não sei se eu já Comentei com vocês Sobre isso Quando eu fui casar Com a minha esposa A gente Fazia listas De empresas Que já estão O vestido A decoração O salão A gente sempre chegava Em três produtos finais Em três empresas Se essas empresas Não estivessem Na internet A gente nem ia atrás Né? Então hoje Estar na internet Mostra Um pouco mais De De profissionalismo De o que pareça Não quer dizer que seja Mas é assim Então a gente recebia Recomendações De ótimas lojas De algumas coisas Que a gente Não encontrava na internet Não ia atrás A gente não via foto A gente não sabia Como que elas trabalhavam Não tinha valor Né? Então hoje Estar na internet É fundamental Se eu digo Para vender Seja para vender flores Ou seja para vender O seu produto Que é ser o personal Né? Sai muito do momento Também É É foda Que eu vou falar agora Mas A atual situação Que nós estamos vivendo É um baita de momento Para se promover Não, mas é Olha Tem gente Que está fazendo coisa Eu tenho um aluno Do terceiro ano Da noite O João Juski Eu sempre falei Para eles A mesma coisa Que eu falo Para vocês Se inovem Se reinventem Criem coisas O que ele fez Ele criou um projeto 4x4 Enfim Ele criou um projeto Para dar treino A distância O João Nem formado Não está Talvez Talvez Não seja Nenhum profissional Ideal Para isso Mas ele criou Algo E jogou Na internet Está fazendo Se tem uma visualização Ou mil Ou um milhão Eu não sei Mas ele está fazendo Ele está pensando No pior das hipóteses Ele vai saber Como não fazer Da próxima vez E tem gente Que está usando Isso Nesse momento Para se promover E assim Depende do ponto de vista Pode ser negativo Ou não Eu acho que no geral O geral é positivo A pessoa está Nesse sentido Da nossa profissão É só Tu entrar no Instagram Umas 6, 7 horas Até umas 8 Cara O que tem de lives É live, live, live Aí começa a história Das pessoas Mas tipo Tem 500 mil lives Assim da galera Tipo Fazendo treino Muito, muito mais Então Mas é o que a Ana falou É o momento E esse momento Talvez esteja preparando Muita gente Para o que vai vir Daqui nos próximos anos Essa relação Realmente pela internet E vejam Hoje tem muitas empresas A Patrícia trabalha Com assessoria de corrida Eu não sei se eles trabalham Pathy Com a questão da venda Do produto A distância Mas muitas assessorias De corrida Fazem isso De ter essa conversa Que estamos tendo Ou de Nem ter essa conversa Só para a distância mesmo Um produto A distância E é plausível Cada um Pessoal Eu tenho uma coisa Assim Tudo que vocês forem vender Sempre vai ter um comprador Para alguma coisa Sempre Se quiser vender O que for Vai ter alguém Que vai comprar Talvez mais ou menos Mas sempre vai ter 24 com 8 Já deu 32 minutos Então vamos falar mais um pouquinho Antes que encerre aqui Depois a gente inicia Mais uma turminha Mas acho que é mais um pouquinho Só Mas se já deu mais Oi Ana Benvenida De crachá Ah peraí Faltou o jaleco Pessoal Aqui Tem que botar jaleco Aqui o jaleco É que é isso Vou fazer Então Diga Diga Já estava falando O que seria Eu estava conversando Com o pessoal Da academia Antes de fechar Da questão Muito do pessoal Que faz Acessoria Cara Você só faz Por internet Sim De vez em quando Você vai ver o cara No máximo Se você for Tirar a medida dele Mas você faz Tudo por internet Isso está crescendo Tipo De monte De monte E a gente está fazendo Trezentos Numa consulta Assim Tá ligado Qual é a vantagem Da distância Que a gente fala Inclusive Para o sistema IAD de aulas Por que é muito interessante O sistema IAD de aulas Para as empresas Porque é barato Professor Rafael A professora Ana Lúcia A gente custa caro Para a educação A gente custa caro E a gente parece Se de pijama também Exatamente Não Mas pensando Eu custo Um valor físico Para a empresa E dou aula Para uma média Sei lá De cento e cinquenta alunos Soma dos três anos Agora Se fosse a distância Para quantos alunos Eu daria aula? Para quantos alunos A professora Ana Daria aula? Então se você faz Essa lógica A instituição É muito mais interessante Ter a distância Então Pensando vocês Enquanto empreendedores E empresários Que nem o Eduardo Estava falando Essas assessorias Da distância Com um profissional Você consegue atender Um público muito maior Ah professor Perde a qualidade Sim Aí são objetivos Tem valores e valores Certo? É um valor Mais personalizado Ou você vai ter Um público mais específico Se não Você vai ter Pijama Por isso que hoje A assessoria tem Trezentos, quatrocentos Quinhentos Alunos A distância online Certo? Professor Tu sabe quantos alunos Tem no EAD De educação física? Não tenho a menor ideia Mas eu tenho certeza Que é um número gigantesco Se você for pegar Ana está por aí ainda? Acho que a Ana Não vai ter a resposta Mas a gente pode pesquisar Inclusive É Não sei o que dizer mesmo Não mesmo Posso tentar saber Eu conheci um cara Na cagada Que ele faz EAD De educação física Lá na Uniceu Zumar Eu também conheci um Ele dirige o Uber Nós já temos dois então Não, eu tenho Ah não E tem a irmã De uma amiga Da nossa família Que também faz Ó Tem um professor Que trabalha junto comigo Que também faz EAD Lá na educação física Ah é assim A gente já conhece Mais do que a gente Mesmo Eu escuto muito Pessoal preocupado Ah mas e daqui Eles vão se formar Igual a gente Vão se formar Mas eu tenho certeza Absoluta Que isso que vocês estão tendo Eles não tem Sabe Essa troca É E com certeza Faz diferença na frente É claro que um empresário Muitas vezes Não vai nem olhar Lá no currículo Ah esse foi EAD Ou esse não foi EAD Né É muito mais do Do conhecimento Que uma pessoa vai ter Numa hora de uma entrevista Mas eu tenho certeza Que é diferente Eu admito Eu sempre tive um preconceito Muito grande Com a faculdade EAD Ainda mais Educação física Eu já fiz Eu já fiz especializações Presenciais E à distância E digo que À distância Muitas vezes Foi pra eu ter No meu currículo Essa especialização Porque eu já conhecia Sobre o assunto Do que exatamente Ó agora recebi Não mas ó Tem minutos Recebi um upgrade Ah obrigado Esse zoom foi muito bacana Com ele Ele era um presente Ele tá ficando Agora há mais tempo Rafa É eu acho que eles Estão fazendo isso Está liberado Porque eu já dei aula De uma hora e meia E foi Ah ficamos aqui Até meio dia então Pessoal Tranquilo A gente vai conversando mais Então o trabalho é legal Mas também temos As pessoas Que vão trabalhar Em escolas esportivas Então dos vários elementos Que vocês também me trouxeram Naquela primeira aula No começo do ano Três pra mim São fundamentais Então a questão Do criativo e lúdico Eu acho fundamental Nós estamos trabalhando Com crianças e jovens A ludicidade faz parte Do nosso trabalho Certo? Além de uma boa dose De paciência Então pra quem trabalha Com deficientes E crianças Sabe que a paciência Ou quem é pai Quem é mãe Ou quem vai ser Tem que saber Ter essa boa dose De paciência Não que todos os outros itens Não sejam importantes São fundamentais É que alguns Inclusive iam se repetir Com os outros elementos De outros profissionais Então fundamental Eu gosto de trazer Aqui as especializações Que a gente pode seguir Que a gente se planeja Desde já pra isso E aí pessoal Eu gosto de trazer Mais alguns exemplos Eu não sei Se vocês conhecem O professor Marquinhos Santos Marquinhos Santos Foi meu técnico Em escolinha de futebol Depois em base esportiva E hoje ele é técnico Esportivo Hoje ele é técnico Em futebol Hoje ele tá no No juventude Tá mal Mas tá lá Então assim Ele começou lá Na base Como a maioria de vocês Na escolinha mesmo Escolinha Escolinha de futebol Foi evoluindo Melhorando Estudando Se especializando E aí chegou Onde ele chegou Mas sabe o que o Marquinhos tinha? Ele era muito atencioso Ele tinha muita paciência Ele era muito dedicado E ele tinha esse diferencial De ter um diálogo Que poucos têm Então no meio do esporte Essa questão é fundamental Vou pular um pouquinho E esse item Eu acho importante A gente falar Sobre gestão Certo? Então o que um bom gestor Tem que ter? De todos os itens Mais uma vez O organizado O pontual O inovador Se você quiser ser um empreendedor Hoje em dia E fazer mais do mesmo Você vai ser mais do mesmo Não adianta Então pra sermos bons gestores Bons empreendedores Eu acho que a palavra Inovação é fundamental E claro Como nós estamos estudando O tema da nossa aula O planejamento Nos planejar Nos organizar É fundamental Algumas boas especializações Pra isso Tá? Bem interessantes Eu tenho gestão Em marketing esportivo Me ajudou muito No meu dia a dia Nessa área da gestão E algumas empresas São referência na área Alguém tem vontade Alguma ideia De trabalhar com gestão? Mais ou menos Não? Poucos tem? De empreendedor De algo? Ah sim De empreendedor Que a vida vai dar Né cara? Então Mas eu sempre Pato na tecla Pra vocês Eu acho Que todos vocês E nós temos A função A obrigação De termos funções De organização De gestores Por exemplo Secretarias municipais Estaduais Quem são os diretores Secretários de esportes? Já fizeram um levantamento Sobre isso? Vocês tem ideia De quem são Geralmente? Não Pessoas que não tem nada A ver com a nossa área Não sabem Nenhum o que estão fazendo Lá Tá? Geralmente são funções Políticas E não deve ser Né Quem deve Assumir essas funções De gestão De empreendimentos De esportes Somos nós A vida inteira de vocês Vocês vivem isso A vida inteira de vocês Quem entende mais De triatlo Que eu falo Que eu falo Que eu falo Aí vou lá Eu e assumo A entidade de triatlo Não faz sentido Né Não é fundamental Que quem for assumir Essas funções Esteja Pessoal Se não for aí Falar Fecha E para finalizar A questão do técnico Ou treinador esportivo Muitos de vocês Também eu sei Que tem o objetivo De trabalhar E quando eu digo Técnico e treinador Eu não estou falando De futebol Estou falando De várias modalidades De tudo que vocês Me trouxeram Eu trago também Três itens O profissionalismo A motivação E o contato O contato Que vocês me trouxeram Não é exatamente O contato Técnico Atleta É o contato Externo É o famoso Network Né Que eu acho Que é um dos diferenciais Do curso presencial Por exemplo Essa troca Com outras pessoas Com outros alunos Com outros professores Com pessoas Que podem te levar Para um caminho legal Você não tem no EAD Não tem no EAD O cara tem Cinco mil alunos no EAD Como é que ele vai ter Uma troca dessa Não tem Não adianta Não adianta Não tem Colegas de profissão Que de repente Hoje Não tem você aí Que daqui a uns Anos Podem te promover Uma oportunidade profissional Eu tenho até hoje A felicidade de ter Muitas trocas profissionais Com pessoas que eu conheci Na faculdade De trabalhar junto De ter projetos Orem para o lado Que vocês têm Os colegas de vocês E muitos deles Serão sim Porque não Empreendedores Junto com vocês De ideias De opções Então Isso é muito Eu não sei se eu contei Para vocês A história Bem alímpida De como eu cheguei Na Anuncia do Mar Não? Então vai lá A professora Ana Estava precisando De um professor Específico Da área Da pessoa com deficiência E fui atrás De uma professora Que foi minha professora Na Positivo Essa minha professora Não tinha mais Intenção de dar aula Sabe quem foi a primeira Pessoa que veio Na cabeça dela? Eu Então se não fosse Esse bom contato Que eu tive Essa oportunidade Trabalhar junto Com essa minha professora Provavelmente Eu não estaria aqui Com vocês hoje Claro que eu construí Minha história Eu tive todo o meu trabalho Foram 12 anos Construindo isso Para estar com vocês Mas Mas Provavelmente Se a professora Não me conhecesse Desde lá de cedo E conhecesse o meu trabalho Enquanto aluno Enquanto profissional Provavelmente Ela não me indicaria Certo? Então Desde já Façam esses Networking Eu falo pra vocês Eu participo muito De congresso Puta Às vezes é chato Pra caramba Esses congressos Chato, chato, chato Você não aprende nada Com o congresso Mas a troca profissional É importantíssimo Ontem recebi o convite De um colega meu Lá da Universidade de Pernambuco Trabalha com o Paradesporto Pra ele escrever junto Um capítulo de um livro Né? Esse cara eu conheci Num congresso Lá em Minas Gerais Há sete anos atrás Entende? São coisas Oportunidades assim Que a gente vai tendo Então agora Eu vou escrever com ele Um capítulo de um livro Vai ser pro meu currículo Interessante Porque eu conheci alguém Há muito tempo atrás Num congresso Chato Então participe Nessas oportunidades Profissionais Pensando então Na questão do técnico Treinador Fundamental Algumas especializações Pessoal Lembra que eu falei Vão vendo desde já A pós-graduação Desde já Já vão procurando As mais interessantes Porque Algumas delas Permitem inclusive Que vocês comecem Sem ter se formado Seis meses antes Um ano antes Procurem Já Ah professor Tem a distância Faz a distância Não tem problema Depois faz uma presencial Tá? Outra oportunidade Tem Hoje na faculdade Tem três pessoas Que fizeram uma especialização Comigo Há sete anos atrás Lá na Positivo A Isa Que ela é responsável Por toda a gestão Da instituição E a intérprete de Libras Nós fizemos a mesma Especialização presencialmente Na Positivo Há quase oito anos atrás Tá? E o caminho Nos separou E depois nos uniu Então Essa oportunidade De ter profissionais Que junto comigo Fizeram uma especialização E hoje estão no mesmo ramo É muito interessante Tá? Presencialmente Se fosse a distância Eu fiz A que eu fiz a distância Que chama lá Ingestão e Marketing Esportivo Que nem eu falei Foi com o meu currículo Meu currículo Porque Né? Mas enfim Eu trago como última referência Da aula O nosso amigo Bernardinho Tá? É claro que ele foi Um baita de um técnico Ele foi um baita De um profissional Ele é, né? Ele é um baita De um técnico Ele conquistou coisas Que é absurdamente É até difícil A gente querer comparar Ele conquistou coisas Realmente maravilhosas E é um cara Que se reinventa muito Alguém já viu A palestra dele? Nunca Não, não No último ano De faculdade Esse, basicamente Esse livro dele Transformando o Suor em Ouro Que hoje a gente tem Na internet gratuitamente Eu tenho o PDF dele Inclusive Se alguém quiser É Ele tá tomando Uma palestra É A palestra dele É sensacional Ele fala coisas assim Que ele Desde muitos Por exemplo Ele conquistava algo Em vez de se acomodar Ele piorava Então, por exemplo Ele falava assim Seleção A gente foi campeão Em 2007 Campeões mundiais No outro ano O que a gente fazia A gente acordava A gente aumentava mais A carga de treinamento Porque ele não era o suficiente Então é algo De estar sempre Se renovando E eu gosto De trazer ele Porque ele hoje É um cara que Profissionalmente Ganhou muito, né? Mas vocês sabem Que hoje ele ganha Muito mais dinheiro Do que ele ganhou A vida toda dele Como atleta e técnico, né? Vocês tem ideia De quantos Com a palestra dele? É absolutamente alto O valor Ele cobra em torno De 8 a 10 mil reais Com a palestra De uma hora Eu não sei pra vocês Mas tá boa a hora A aula dele, né? 8 a 10 mil reais Com a palestra Ele tem ONG Ele tem instituto É um cara Que ele é muito ativo Ele tá sempre Se reinventando Sempre se reinventando E é isso Que a gente precisa Estar sempre Nos reinventando Sempre planejando Pra conquistar coisas Que, por exemplo Um tal do Bernardinho Conseguiu Posso dar a minha opinião? Deve Já interferindo na aula, né? Eu essa semana Falei do Bernardinho Na minha aula De gestão de restaurantes Eu tava falando Sobre tipos de lideranças E ele foi o meu exemplo Como um tipo De liderança de treinador Perfeito Então é muito legal Assim O trabalho dele O livro dele eu tenho Também Já li muitas vezes Eu acho que é Um livro de cabeceira Pra gente Que é ser líder Porque ele dá Várias ideias Bem legais Então acho que é bem interessante Mesmo o Bernardinho Eu acho que assim As pessoas não precisam Sempre concordar Com tudo O que os outros O que os outros fazem De como liderança Mas pegar elementos Até porque Por exemplo Eu não vou ser Nunca um Bernardinho A característica dele Acho que a Ana também De boa parte De vocês também não A questão não é essa A questão é Como ele fez O que ele fez Por que não absorver Coisas interessantes Por exemplo Essa questão do treinamento dele De nunca estar satisfeito Sempre precisar de algo a mais Eu acho que isso a gente Precisa levar pra vida Pra vida Nunca pode ser A gente estar satisfeito Com o que a gente está fazendo Sempre a gente pode melhorar Sempre, sempre, sempre Acho que o Bernardinho Traz isso muito bem Muito bem E é um só dos exemplos De liderança De referência do nosso esporte Como técnico Certo? E até a gente saiu Não ver ele mais Em frente à seleção É, porque como ele saiu da seleção É só pra quem acompanha Realmente eventos de clube Não, e tipo É muito estranho Porque ele é a cara Da seleção Tanto feminino Quanto masculino Ele construiu Ele puxando a camiseta Mordendo a bola Professor, tem como Colocar o PDF do livro No nosso material extra Eu acredito que sim Ou não pode? Eu acredito que sim Pois é Pode, Ana Esse tipo de material Que é um livro, né? Pode? Então eu ponho No pior dos hipóteses Eu mando por e-mail Pra vocês também A Ana passou pra gente Eu não sei se compartilhei Com vocês Uma série de livros também Gratuitos Pra baixo Em PDF Eu passei pra vocês Mandei pra tu, irmão Ah, ótimo Também é material Sete ou oito livros Bem interessantes Bem interessantes Que aproveitem, né? Pra dar uma lida Tá bom? Então vamos lá, pessoal Então antes de a gente Terminar de vocês Irem responder a questão Lá do fórum Eu quero que vocês Falem um pouquinho Sobre o que vocês Entenderam sobre a aula Sobre planejamento Sobre essas questões Que nós trouxemos Esses itens Se vocês concordam Com esses elementos Se vocês acham Que tem mais Tem menos O que vocês acham? Não dá pra gente Viver a moda louca E se planejar, né? Sim A gente tem que ter Pelo menos em mente Alguma coisa Sim Sim Professor Pode falar, Gabi Tipo assim Falar por mim Eu quando entrei Na faculdade Eu tinha um pensamento Muito de entrar Pra área de Esporte, treinador E hoje assim Como o professor Falou bastante na aula Essa maneira de você Às vezes Planejar o teu futuro Já me faz Pensar diferente Porque eu comecei Claro, a vivência Também que eu tive No esporte E hoje Chegando de fora Eu vejo que Pra você atingir Um patamar Como treinador Você demora muito tempo E você desfruta Muito pouco Porque você demanda De resultado Tem que ter sorte É uma série de coisas Que você tem que ter Pra você Desfrutar Dez anos Legais da tua carreira E eu já me enxergo Já tipo Fazendo outra coisa Mais ensinando Tipo Não Indo pro alto nível Do esporte Porque eu acho Que é muito estressante E você não aproveita tanto Perfeito, Gabi É assim Eu acho que a nossa Profissão Ela permite Ter um leque De opções Tão grande Que a gente Não pode nos prender Com a primeira coisa Que a gente chegou Na faculdade No primeiro dia de aula E a ideia É justamente isso Em quatro anos Vocês vivenciarem O máximo de experiências Possíveis Pra falar assim Não, realmente é isso Que eu quero Que eu quero Não Me descobri Em outra coisa O esporte de alto rendimento Ele é maravilhoso Ele é lindo Puta, legal pra caramba Eu sou apaixonado Por isso Mas ele é um universo Muito restrito Muito restrito Pouquíssimos chegam No topo Então eu dei o exemplo Do Marquinhos Santos Quantos Marquinhos Santos Chegaram Quase chegaram lá E não conseguiram chegar Então assim Eu acho que vale a pena Tentar sim Conhecer Continuar Mas temos lá Que nem a gente fez Viu na aula passada Os planos B C D E F E conhecendo coisas diferentes Eu acho Que nem você falou Cara A área da educação É uma área super interessante E vale a pena Estar investindo nela Diga lá Rafa Professor Eu nunca vou esquecer Primeiro dia de aula Contigo Se eu não me engano Ele fez a seguinte pergunta Quem Lá da turma Isso ano passado Tinha em mente Trabalhar Com a docência Eu lembro Que eu não levantei Minha mão Porque em momento algum Passou Pela minha cabeça Trabalhar Dentro de uma faculdade Dando aula Lembro que poucos Levantaram a mão Lembro que eu não levantei E aí Os meses foram passando E a gente foi Dentro de sala de aula Mesmo Se descobrindo Em outras Áreas E hoje Eu penso muito Em trabalhar Com a parte prática Do crossfit Continuar trabalhando Com crossfit Mas Meu objetivo Principal É sair da faculdade E já engatar O mestrado Para poder Começar a atuar Dentro da área Da docência Então a gente vai Vai jogando A gente vai se descobrindo Esse é o meu pensamento Hoje Ano que vem Eu posso ter Outro pensamento Lá no quarto De faculdade Eu posso ter Outro pensamento Mas a gente não pode Tipo Falar que nunca Ou sempre A gente não pode Usar essas expressões Porque as coisas Vão mudando Muito rápido Eu vi essa mudança Até comentei Com a professora Amanda No passado Eu vi essa mudança Em mim Em menos de um ano Então Rafa Mas deixa eu falar Uma coisa para vocês Reparem na maioria Dos professores Que vocês têm E conversa Com professores De outro curso Hoje em dia É raro ter professor Que ele é só O cara acadêmico O cara que só Estudou a vida toda Pelo contrário Essa bagagem Essa experiência Que nos traz Que a Ana teve Com a profissão dela Que eu tenho na minha É fundamental hoje Para enriquecer Inclusive As nossas aulas Então quando eu falo Para vocês Sobre necessidades especiais Eu conseguiria Tranquilamente Uma aula De duas horas Com um slide Falar para vocês Porque eu tenho Muito exemplo de vida Enquanto você fica Só na teoria Só estudando Então eu acho Que aliar A questão profissional Prática do dia a dia Com a docência Com a academia Com a pesquisa É fundamental Por isso que eu falo Para vocês Desde já pesquisarem Estudarem Produzir conteúdo Isso vai tornar vocês Referência daqui a alguns anos Então hoje Você joga no Google Eu falei Joga no Google Política pública Esporte paralímpico O meu trabalho é o meu As pessoas vão pesquisar O meu trabalho Quem que é esse Rafael Reis Então desde já Produz um conhecimento Aliado à prática De vocês Porque uma coisa Complementa a outra É fundamental Então deixa eu fazer A interrupção Aqui o Márcio Fez um comentário Aqui que Ele não está falando Mas ele escreveu Sobre aqui Um elemento importante A parte comercial Saber vender o seu produto Isso é fundamental Márcio Saber vender o seu produto E quando eu digo Saber vender o seu produto Não é só Uma empresa vender É vocês Enquanto profissionais Saberem se venderem Então o Márcio Inclusive faz bem isso Com os vídeos dele Na internet O Márcio é um cara Que tem lá É um cara carismático E tal Tem que aproveitar Mesmo momento E fazer as coisas Fazer na internet Vender Então é fundamental Fundamental Hoje a gente saber Vender o nosso peixe Eu falo pra vocês isso Vendo o peixe de vocês Ah professor Tenho dificuldade de falar Em público Nunca vou dar aula Pra 50 pessoas Mas pra falar Pra uma pessoa É tão difícil Ou importante quanto Vai chegar pra um cara Personal teu Você não consegue nem Falar com a pessoa Não funciona Não funciona Hoje pra uma pessoa Ou pra mil pessoas É a mesma coisa Tem que saber Falar Se pronunciar Vender o seu peixe Quem mais? É isso aí Quem mais? Então Rafael Complementando o que você falou Eu posso falar um pouquinho? Fala Tá me escutando? Sim, pode falar Esse período Tudo que a gente Tá vivendo agora Tá sendo bem importante Nessa situação De a gente saber Vender o produto E tudo mais Confesso pra você Que eu tô me surpreendendo Com os resultados Que eu não esperava E é por isso Que eu tô fazendo Mais e mais Sim Eu tenho uma média De alunos Nunca passou De 30 alunos Numa sala Normal Assim, ao vivo E agora Eu tenho grupos Fechados Com mais de 100 pessoas Que já teve Quase essas 100 pessoas Fazendo a minha aula Simultaneamente Você falou no início da aula O EAD E tudo mais Então dá resultado E outra Eu tirei a academia Entre eu e o aluno Não tem mais academia É você Colocar todo mundo junto Pessoas interessadas Em fazer a minha aula Não tá aberto Pra todo mundo Ah, vou deixar lá No Instagram Ou Facebook Aberto É pessoas que vão Me trazer renda É pessoas que querem Fazer a minha aula Independente Se seja pouco Mas é uma forma Que eu achei Pra gente poder Passar esse período Aí Eu tenho certeza Que eu vou continuar Eu vou continuar Com esses alunos Porque são alunos Interessados em fazer A minha aula Então eu vou Atender Tem alguns alunos Que falaram Ó, esse mês Eu não vou pagar A mensalidade da academia Porque eu só vou lá Pra fazer a tua aula Então eu vou pagar A mensalidade pra você Eu falei, ótimo Então tá E se essa pessoa Não precisa da academia Ela quer só a minha aula Então eu posso Continuar fazendo isso E eu não vou pagar A academia Tá tudo certo Então eu tô dando Bastante resultado Assim, é bem importante Eu acho o seguinte Nós temos que nos reinventar A todo momento Se a situação É propícia para isso Vamos nos reinventar Em relação a isso Então hoje Eu falo pra vocês Primeiro dia da aula de didática Eu falei O ensino à distância A tecnologia Que nós vamos estudar muito Sobre tecnologia ainda Na aula de didática Nós não temos como fugir Eu e a professora Ana Que somos mais velhos Não temos como fugir Imagina vocês Não tem como Não tem como É a realidade de vocês A educação à distância Também está aí Não vai fugir Eu tenho certeza Que daqui a alguns anos Eu e a professora Ana Vamos também ter que trabalhar Com o EAD Nem que seja em algum momento Menos ou mais Agora vocês Eu acho que a distância Isso não vai se perder nunca Sempre vai ter gente Afim de pagar Para a aula Para o Márcio Presencialmente Eu quero dizer Márcio Eu quero dar aula aqui Na minha casa No meu condomínio Onde você está Que eu vou Isso não vai mudar nunca Nunca Mas a tecnologia Está cada vez mais forte Vocês imaginam Há 10 anos atrás Uma aula assim Não existia tecnologia Com essa facilidade Esse Zoom A gente está estudando muito Aqui pelo menos Novas metodologias Esse Zoom É um dos Infinitos meios Que dá para fazer Tem o Zoom Tem o Teams Tem o Hangout Enfim Tem uma infinidade Então Está cada vez mais forte Cada vez mais presente Isso não adianta Nós não vamos fugir disso Não adianta Então Preciso que vocês entendam Esse momento Justamente para a gente Estar cada vez mais Mais alinhado A tecnologia Nós vamos estudar muito A questão da gamificação Trabalhar com games Isso é cada vez mais presente Por que não dar uma aula De futsal E trazer um elemento Do videogame Por que não Por que não Trabalhar com a dança E usar o Qual que são os jogos de dança Aí Márcio Pessoal Dance 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 Por que não Kinect 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 é muito forte Hoje em dia Por exemplo Eu trabalho muito Com a deficiência Eu não consigo levar Todo mundo jogar um boliche Imagina um monte de cadeirante Para jogar um boliche Mas eu consigo levar um Kinect Ou o Nintendo Wii Que tem os jogos de boliche Então A gamificação A gamificação Ela está muito presente Muito presente Aplicativos Facebook Internet Não temos como fugir disso Nós conseguimos dar boas aulas Vejam Eu estou trabalhando com adultos Certo Vocês gostam dessas coisas Não gostam de games De internet Então se imagina com a criançada Por que não levar Um elemento desse Para a aula A criança vai aprender Muito mais Do que a gente Uma hora e meia Falando na sala de aula Então são os elementos Para isso De se tornar Muito mais interessante Exato Você vende Vocês conseguem entregar Uma aula muito mais rica Muito mais produtiva São elementos Dentro da didática Nós vamos estudar Isso no terceiro trimestre Que é uma tecnologia Voltada à didática Isso é fundamental Para a gente E várias Eu vou saindo Valeu Ana Beijos Valeu Tchau Ana Beijo Beijo Então acho que é fundamental Isso A tecnologia está aí Não adianta Mais alguém? Professor Eu só queria comentar Uma coisa Também Que eu estava vendo Eu acompanho muito Esporte interativo Essas coisas E tem um apresentador O Bruno Formiga No canal paralelo dele Ele usou o FIFA De videogame Para poder explicar As táticas Do futebol real Sabe? Quando falamos Acontece tal coisa No futebol Então vamos demonstrar No videogame O que estamos falando Entendeu? Trouxeram a gamificação Para o mundo real Nossa Isso é extremamente Fantástico também Ele foi extremamente Didático E lúdico Sim Simples Simples Então isso é fundamental Eu ia falar alguma coisa Também sobre isso Ah O próprio esporte interativo Ele traz muito A questão do Facebook Para transmissões Então esses dias Eu estava vendo Não sei qual jogo Da Liga dos Milhões Que eles atingiram Não sei quantos milhões De pessoas assistindo Ao mesmo tempo Mas por que no Facebook? Vocês tem ideia De quanto a propaganda É interessante no Facebook Porque ele estava Pendendo isso Hoje Facebook Youtube Não a tora Você tem os vários Youtubers ganhando dinheiro E muito dinheiro Né? Porque De like Tem tipo umas três principais Que é o Facebook A Twitch E tem um outro Que eu esqueci O próprio Youtube Tipo São os três principais Que estouram Tipo A roda Porque veja Por exemplo Se eu sou um empresário Eu vejo lá Que no Facebook O cara está transmitindo Dois milhões de pessoas Eu vou botar Minha marca ali E eu vou pagar Para ele Né? Então é O Nós estamos fugindo Do sistema normal De mídia Né? Não é mais a televisão Não é mais a televisão Pessoal Eu acho que foi Se eu não me engano O jogo que bateu o recorde Não sei se foi Pelo esporte interativo Mas se eu não me engano Foi o Grenal Da Libertadores Ó que legal Né? Então Se eu não me engano E foi Pelo presidência É que não Nenhuma Transmissora Nenhuma emissora Que pagou Eles não venderam Para Globo É, exato Daí ficou só pelo Facebook E se eu não me engano Foi esse jogo Que bateu o recorde Foi E eu acho Que se torna Eu acho que se torna Mais interessante Para o anunciante Do que na TV Porque na TV Às vezes a pessoa Joga no canal ali Mas não está prestando atenção Exatamente No Facebook Youtube Você tem que entrar Você tem que Tipo Você é específico Você foi atrás Você foi atrás A pessoa Precisa atenção naquilo Na TV é mais caro Sim Cara A gente não pode fazer mais nada Entendeu? Porque se tirar Ele vai mexer no celular É Entendeu? Exatamente Tem Te obriga a ver Diga, Adriano Sim Você ia falar alguma coisa? Eu falei Não sei se saiu Escutou então Fala de novo Não, porque eu falei Que tem a questão Da monetização Tipo Na TV é mais caro Você lançar Alguma propaganda Sim Sem contar que Hoje a maior renda Dos youtubers Essas coisas É pela questão De propagandas Esses vezes falam Tipo Ah, desativa A de bloco lá Tipo Não precisa nem ver Qual que é a propaganda Só passa É, mas é assim Querendo não Passar propaganda ali Você viu Você viu Está ali O negócio passou Meio que serve por um segundo Então Para essas emissoras É super interessante Então hoje Trabalhar com isso O sistema de streaming Hoje mais ninguém Tem paciência De falar Antigamente era assim Eu lembro muito claro Que eu tinha alguns amigos Que falavam assim Ah, eu vou assistir tal série Sei lá Supernatural Passava na Warner Toda quarta às 10 As pessoas esperavam Toda quarta às 10 Para assistir Hoje isso é inimpensável Isso não existe hoje Hoje é o streaming Eu quero ver ali A série toda O filme A hora que eu quiser Eu não vou esperar Na Globo Às 10 horas da noite Para assistir Vingadores Eu vou no sistema de streaming E vou assistir Né Então ninguém mais Tem paciência Para esperar Né Não é E paciência Para ficar baixando também Né Porque antes a galera Ficava baixando Nossa, esperava um dia inteiro Tipo, cara Hoje tem inúmeras plataformas Além da Netflix Sim Inúmeras Ontem eu estava vendo Uma tal de Stars Né Recebi uma propaganda Nova aqui no Brasil Daqui a pouco A Disney Plus Chega no Brasil Enfim É uma infinidade de coisas É, graças a Deus Então tem uma infinidade De coisas que a gente Não tem hoje Por exemplo Minha mãe que assiste novela Né Que espera para ver O horário de novela Isso não vai existir mais Né Não vai Não, eu também gosto Assim, só que eu digo Que isso não vai existir mais A Globo hoje De todas as novelas À distância Né Porque se a Rafa Consegue Às 6 horas assistir Gente, está dando Fim na estampa de novo Só amor de Deus Para quê, né Ícone Então, mas assim A gente Eu não consigo ver novela Eu não consigo ver Porque o horário que eu estou sempre Na faculdade 6 horas eu estou na faculdade 5 e meia 5 Então Mas eu consigo ver De repente no Globoplay Por exemplo Né Enfim É só alguns exemplos De como a tecnologia está aí E nós não temos como fugir delas E não precisamos fugir delas Né A gente tem que abraçar Tem gente que tem mais facilidade Tem gente que tem menos Mas Está aí Beleza Muito bem Eu vou gravar Então essa Está gravando Eu vou editar ela aqui Para a gente publicar no YouTube Respondo rapidinho Lá no No fórum Está aberto Já para você responder Você na verdade Vocês exatamente responderam aqui Né Mas traduz lá em 3, 4 linhas O que vocês falaram aqui comigo A aula de atletismo Já vai estar disponível Eu já vou estar no hangout Lá para a gente dividir Qualquer dúvida Em relação à aula A aula de atletismo É sobre mini atletismo Fundamental Infelizmente é um conteúdo Que é do segundo bimestre Tá Mas vejam desde já Porque é interessante Vocês vão viver muito Na prática O mini atletismo E o conceito de mini É muito interessante Porque se adapta a qualquer situação Nós já falamos sobre o mini handball Né Mas o mini atletismo É mais complexo É muito mais interessante Inclusive E não se esqueça Do trabalho prático de vocês A prova prática de vocês Atletismo É gravar 5 5 educativos De tudo aquilo que vocês viram Pode ser de marcha atlética Pode ser de saída de bloco Pode ser daquele aquecimento global Pode ser de revezamento Do que vocês quiserem Tá bom? Uma dica Baixem o pdf do mini atletismo Isso vai acompanhar vocês Vai 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 ser bom Baixem lá Uma pedaça Tá no estúdio já Podem baixar E o mini atletismo Ele complementa tudo pra vocês Podem usar isso em qualquer elemento Qualquer elemento Não só esporte Qualquer atividade Bom, eu falo isso na aula também Assistam lá a aula depois Tá Até que horas Lá eu vou estar à disposição Pra vocês aqui Até que horas Tá pra eu mandar Os 5 vídeos Não Essa é a prova Prática de vocês Ah, prova prática É, não O vídeo não O vídeo tranquilo Então o atletismo hoje Também é uma questão simples Sobre o mini atletismo Tá O vídeo de vocês É a prova prática de vocês E pra semana que vem Já Apremendar então Professor Uma aula na outra Já Já Eu vou estar aqui agora No ramo À disposição de vocês Eu vou estar até às 11h30 Mas aí Quem quiser já conversar comigo Chegar alguma dúvida Ou fazer a aula Tá disponível Tá bom? Meus queridos Obrigadão mesmo Por estar em presente E vamos conversando Tá bom? Vamos Beijo Beijos Tchau, tchau Tchau Professor, desligado Vou desligar Tô aprendendo aqui Peraí Eu tenho que encerrar aqui E aí Tchau